Faltam dois dias para a campanha que vai abençoar a sua vida e sua família. Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Que as bênçãos do Deus Pai, Filho e Espírito Santo desçam sobre você e sobre sua família. Olha, hoje eu tenho uma mensagem de Deus que pode transformar a tua história. Uma palavra poderosa de Deus que eu quero entregar para você. Mas para que você receba essa palavra é indispensável que você abra o seu coração. E para isso eu quero fazer uma oração, já no começo. Uma oração pedindo a Deus para que você possa compreender aquilo que Deus quer dizer a você. Para que você possa receber a chave do seu milagre. A chave da transformação. A chave da bênção. Que você possa receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E olha, se você é uma dessas pessoas que está em busca de um milagre, por favor me permita te fazer um convite muito especial. Nós vamos ter uma grande campanha de milagres intitulada Doze Dias de Clamor por Doze Meses de Bênçãos. Nós vamos orar do dia 1º ao dia 12 de janeiro de 2023. E eu tenho a mais absoluta certeza. Deus vai operar poderosamente na tua vida, na tua casa, em todas as áreas da tua vida. Se você está em busca de um milagre, anote na sua agenda. Dia 1º de janeiro, começa a maior campanha de oração e de milagres de todos os tempos. E eu quero, eu quero ver muitos testemunhos de milagres. E eu quero ver o seu testemunho aqui. E eu profetizo, você vai receber o seu milagre em nome de Jesus. Para que você não perca a nossa campanha e nenhuma das nossas orações, você precisa estar inscrito no canal. E não custa nada, você não vai gastar nem um centavo por isso. Você só vai gastar 3 segundos do teu tempo clicando na palavra inscrever-se e clicando também no sininho para você receber todas as notificações. Clica aí no sininho. Agora, dá o seu like, aperta nesse botão de joinha. E para fechar com chave de ouro, escreva o seu pedido de oração nos comentários. Porque eu quero orar por você. Todos os dias você vai ouvir aqui esse convite agora, até o dia 31 de dezembro. Todos os dias você vai ouvir esse convite para você participar da nossa campanha. E agora, eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu apresento diante do teu altar agora a vida de cada pessoa que está comigo agora, ouvindo essa mensagem. Olha, Senhor, para o coração de cada uma dessas pessoas, especialmente os mais aflitos, angustiados, necessitados, olha para a situação de cada pessoa, ó Pai. Muitas pessoas estão em busca de uma resposta. Muitas pessoas estão com perguntas e mais perguntas diante de ti, precisando que o Senhor fale poderosamente com elas. É por isso que eu te peço, Senhor, aquieta agora cada coração. Que cada pessoa possa, nesse momento, oferecer a ti, Senhor, toda a atenção para que tu fales com cada um de nós. Nós necessitamos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Presta atenção. Ao final da palavra, eu quero fazer uma oração especial por você, pela sua casa, e eu quero fazer uma oração especial pela sua vida financeira também. Tá bom? Fica comigo até o final. Muito prazer. Eu sou Ney Santos, e é com muita alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital Os Sete Bons Conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de Números 119, versículos 36 e 37. O salmista diz assim, Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não há cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Os salmos, eles são orações que às vezes expressam justamente aquilo que a gente quer falar a Deus, mas às vezes nos faltam palavras. Talvez a nossa alma está tão assim aflita, angustiada, abatida, a gente quer expressar alguma coisa a Deus, mas parece que a gente não encontra nem mesmo as palavras adequadas para exprimir aquele sentimento que a gente está com ele no coração. E quando você abre a Bíblia e lê alguns dos salmos, você vê orações. Orações de salmistas que não foram diferentes de nós. A despeito de serem pessoas com uma vida na presença de Deus, essas pessoas também passaram por muitas situações de luta, de adversidade, de perseguição, de humilhação, de afrontas, problemas com pessoas da família, problemas com pessoas que estavam perto, problemas com pessoas que estavam longe, problemas interiores. Então, quando nós abrimos um salmo como esse, nós conseguimos encontrar um meio de orar, um meio de falar com Deus, e um meio também de receber o direcionamento de Deus, através da oração do salmista, através da prece do salmista. Hoje, especificamente, nós temos aqui uma oração com dois versículos que são muito, mas muito oportunos nos dias que nós estamos vivendo. Que dias são esses? São dias em que muitos religiosos, Estou falando de liderança, Estou falando de gente que tem um microfone na mão, que prega, e que procura passar instrução ao povo. Nós estamos num tempo em que muitos desses religiosos, eles estão, não sei se por má fé, por ignorância, ou por qualquer outro sentimento, eles estão tentando dar uma resposta à humanidade para os problemas do aqui e do agora. É como se muitos quisessem explicar tudo o que está acontecendo e tentar encontrar uma forma de que as pessoas vivam uma vida plena, abundante, confortável, sem problemas aqui nesse mundo. E quando eles não conseguem conduzir as pessoas a uma vida confortável, quando eles não conseguem fazer com que a pessoa experimente o milagre, a prosperidade que eles prometem, ou a cura que eles prometem, quando eles não conseguem, ao invés deles se humilharem e admitirem que eles não são os poderosos, é Deus que é o dono do poder, e ele faz quando quer, para quem quer e a hora que ele quer, ao invés deles terem a humildade e a hombridade de admitir que nem todos vão experimentar todo tipo de milagre na vida aqui e agora, eles transferem a culpa para as pessoas. Ou seja, a pessoa está com a enfermidade, eles fazem a tal oração, que normalmente vem sempre acompanhada de um pedido de contribuição, de oferta, de dízimo e de tudo mais, mas quando a oração não produz a cura, não produz o milagre, o que é que alguns dizem? Ah, mas a tua fé é muito pequena. Você não teve fé, por isso que Deus não te curou. A tua fé não te ajudou, não é? Muitos estão fazendo isso. E muitos estão tentando encontrar respostas para tudo. E olha, se tem uma coisa que eu tenho aprendido à medida que eu vou lendo a Bíblia, à medida que eu vou lendo o pensamento e a experiência dos grandes estudiosos da Bíblia, o que eu tenho mais aprendido é quanto mais a gente conhece sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a história de Deus, mais a gente percebe que a gente sabe muito pouco e que tem um monte de coisa que a gente não entende. É mais ou menos como aquela frase do poeta, tudo que sei é que nada sei. Quanto mais a gente vai estudando a Bíblia, menos certeza de algumas coisas a gente tem. Sabe por quê? A gente começa a perceber nas histórias da Bíblia que muitos grandes homens e mulheres de Deus tiveram situações de derrotas na sua vida. A despeito de confiarem na provisão de Deus, teve hora que a provisão não veio. Se você olhar para a história, por exemplo, de Tiago, que foi preso junto com Pedro, Pedro foi e escapou da prisão. O anjo foi lá, abriu a porta e Pedro saiu. Mas Tiago não. Tiago foi morto a fio de espada. Você vai ver, por exemplo, Pedro pregando uma mensagem poderosa onde mais de 3 mil almas se converteram ao Senhor Jesus e Pedro batizou um monte de gente, milhares de pessoas. Mas você vê um pouco mais à frente um outro grande pregador, um homem cheio do Espírito Santo chamado Estevam, que também pregou um sermão maravilhoso, cristocêntrico, um sermão puramente bíblico. Mas foi apedrejado e morreu. Agora, é interessante que muitas pessoas não querem mostrar essas coisas na Bíblia, né? Eles querem passar uma imagem de que todo mundo na Bíblia se deu muito bem, tudo deu certo para todo mundo e eles viveram uma vida maravilhosa, cheia de vitórias, sem nenhum problema. Eles não querem mostrar essas situações. Mas sabe por que eles não querem mostrar? Porque eles estão completamente enganados acerca de Deus. Porque quando Deus enviou Jesus Cristo para morrer em meu lugar, para pagar pelo meu pecado na cruz do Calvário, Deus o fez não para que eu tivesse uma vidinha aqui na Terra com 30, 50, 70, 80 anos, uma vidinha confortável aqui. Deus o fez para que eu tivesse vida eterna no reino perfeito que é o reino do seu amor. Então, o verdadeiro cristão, aquele que realmente conhece a vontade de Deus, ele não fica muito preocupado nem muito ocupado com as coisas desse mundo. Porque essa nossa vida, como diria Tiago, é como uma neblina. Ela aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. É como uma fumaça. Não adianta você fazer planos para viver muito tempo aqui porque mais cedo ou mais tarde nós vamos nos encontrar com aquela que todo mundo vai passar por ela, que é a morte. Agora, se eu tive um encontro maravilhoso com o meu mestre, com o Senhor Jesus, a morte para mim é apenas uma partida, como disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando estava no fim da vida sabendo já que iria para o martírio, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, ele disse, já agora estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A morte para aquele que crê em Deus é apenas uma partida, uma passagem, uma viagem, uma promoção, onde você deixa uma terra cheia de problemas, cheia de transtornos, cheia de injustiça, cheia de violência, cheia de fome, cheia de tantas coisas ruins e você vai para a glória, para os braços do Pai, onde não haverá choro nem ranger de dentes. Eu tenho que colocar os meus olhos lá no alto porque eu não sou desse mundo, essa vida vai passar. Talvez seja por isso que o salmista diz inclina-me o coração aos teus testemunhos e não há cobiça. É como se ele estivesse suplicando a Deus para que Deus fizesse com que ele olhasse para o alto e não para as coisas aqui da terra e cobiçasse tantas coisas aqui e gastasse a sua vida apenas ocupado com as coisas daqui. Talvez seja por isso que ele no verso 37 diz desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade porque esse mundo é um mundo de vaidade onde muitas pessoas gastam a sua vida tentando conseguir um pouco mais para se destacar. Um pouco mais de saúde um pouco mais de beleza um pouco mais de riqueza um pouco mais de vida mas por mais que a gente tente esticar essa vida ela termina por mais que a gente tente acumular riquezas aqui essas riquezas um dia serão deixadas para trás sabe por quê? ninguém leva riquezas no caixão Jesus Cristo disse não acumuleis para vós tesouros na terra onde os ladrões escavam e roubam mas acumuleis para vós tesouros no céu onde os ladrões não escavam nem roubam então eu quero convidar você meu querido irmão minha querida irmã a olhar para o alto e a buscar em Deus não apenas uma vida mais confortável aqui mas uma vida eterna e não apenas para você para os seus entes queridos para que a salvação assim como chegou na casa de Zaqueu aquele publicano chegue na sua casa e salve toda a tua família querido Deus Pai maravilhoso santo e poderoso diante de ti eu apresento agora minha súplica o meu clamor em nome de todas as pessoas que deixaram seus pedidos de orações aqui nos comentários desse vídeo em nome de todas as pessoas que anseiam por ter a vida eterna ao lado de Deus Senhor olha para cada um de nós olha para cada nome anotado nos comentários desse vídeo estenda tua mão e venha nos abençoar Senhor nesse momento eu imploro eu suplico pela vida de cada pessoa que tem o seu nome escrito aqui nos comentários tem pessoas clamando suplicando pela cura pessoas que precisam urgentemente de uma cura divina há pessoas que foram desenganadas pela medicina há pessoas que não tem mais esperança nos remédios nos médicos naquilo que a ciência pode oferecer então elas clamam a ti Senhor pedindo socorro por isso eu apresento cada enfermo e peço Senhor visita os hospitais as UTIs visita as pessoas que hoje estão enfermas doentes visita aqueles que tem enfermidades emocionais pessoas que sofrem com doenças como a depressão fobias síndrome do pânico fibromialgia tantas pessoas que sofrem com traumas pessoas que precisam de uma cura libera Senhor o milagre para cada uma delas eu te peço também Senhor pelos relacionamentos casamentos famílias pelos filhos e filhas netos pessoas ó Pai que o Senhor conhece pessoas que precisam urgentemente de um socorro pessoas ó Pai que já desistiram da sua família visita essas pessoas traga esperança renova sua fé traga reconciliação restauração faz um milagre no casamento na relação eu peço Senhor livramento e proteção para todas as pessoas que estão sendo afligidas oprimidas perseguidas pessoas que foram vítimas de algum maltrato de uma violência cuida delas ó Pai liberte-as de todo mal livre-as da pessoa má da pessoa enganosa invejosa livre-as do prejuízo dos perigos de morte alcança Senhor cada pessoa que me ouve nesse momento e agora Senhor eu quero apresentar a vida das pessoas que são ofertantes nesse ministério que tem entregado aqui a sua oferta a sua doação o seu voto e eu peço Senhor libera uma bênção financeira na vida dessas pessoas que elas possam voltar aqui para testemunhar como muitas outras já fizeram falando dos milagres que o Senhor fez na vida profissional na vida financeira que essas pessoas possam sair das suas dívidas da crise financeira que o Senhor possa abrir portas diante delas colocar oportunidades emprego trabalho clientes que o Senhor a Deus libere aquela causa na justiça libere aquela pensão aquele benefício aposentadoria que o Senhor ajude aqueles que precisam vender um imóvel um automóvel um bem e que o Senhor possa derramar bênçãos espirituais e materiais na vida dessas pessoas que o Senhor possa trazer fartura na mesa abundância de recursos e prosperidade para todas elas especialmente Senhor para que elas possam repartir compartilhar e glorificar o teu santo nome em nome de Jesus amém você que sente um desejo de ofertar nesse ministério abençoar a minha vida e a vida de missionários pessoas que também recebem as doações do nosso ministério você pode mandar uma mensagem dizendo quero ser ofertante para esse telefone que está aparecendo agora aqui 43 9 2 0 0 1 29 73 mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante e você vai estar semeando numa terra fértil e depois você vai voltar aqui para testemunhar os milagres que Deus fez na sua vida financeira que Deus te abençoe muito cada vez mais fique com Deus eu estou indo com ele também bem e aí Legenda Adriana Zanotto